Oi, Pet Loves, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog. Vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui com a mole. Também mostrei um pouquinho do que eu faço todo dia com a Fox, que é a minha calopsita. E assim, eu vou vlogar meu dia. E tudo que for interessante de mostrar, eu mostro pra vocês, tá bom? E ontem eu gravei um pedacinho de como eu preparo o petisco da mole, que é o seguinte, eu cassei a cidade inteira petisco pequenininhos e eu não achei petisco pequenininhos, né, pra dar assim como recompensa. Então o que eu fiz? Eu comprei aqueles petiscos grandes, piquei bem pequenininho pra poder dar pra ela como petisco. E cada petisquinho daquele foi R$0,80. Então vale a pena, você corta, faz vários e vai dando como recompensa. Eu vou mostrar aí pra vocês como é que eu fiz. Aí, lembrando que isso eu gravei ontem, tá? E agora, gente, eu vou dar ração pra mole. Agora é de manhã, já faz tempo que a gente acordou. Mas agora é que eu vou dar ração pra ela. E a gente tá assim, eu tô tendo que fazer uma coisa aqui em casa, porque a mole, ela sempre foi muito estressada desde que ela chegou em casa, né? Ela ficou doente quando ela chegou, quando ela veio pra casa. Só que depois que ela melhorou, ela ficou sempre muito estressada. Ela não gosta que chegue pra dar ração dela, nos brinquedos dela. Ela, tipo, ficou muito possessiva. Ela morde. Então eu tô tentando tirar esse hábito dela. Que fui eu mesmo que coloquei. A gente, como tutora iniciante de cachorro, assim, tipo, eu já tive outros cachorros. Mas nenhum deles eu precisei dar tanta atenção, igual eu dei pra mole no começo. E essa atenção que eu dei pra ela, eu acabei estragando um pouco ela. Porque eu fazia algumas coisas que acabava dando um gatilho. E agora eu tô tendo que tirar esse gatilho dela. Que é parar de ser possessiva com brinquedo. E querer morder os outros, porque chega perto da ração dela. A gente não podia nem passar do lado do pó de ração dela, porque ela queria morder. Então, o que que eu tô fazendo é, eu tô dando a ração dela bem perto de mim. Bem perto da minha perna, da minha mão. Tentando aproximar minha mão perto da ração dela enquanto ela come. Tocando nela enquanto ela come. Pra quê? Pra ela ver que eu não vou roubar a ração dela. Aqui a raçãozinha dela. Vai comer não? Pronto, gente. Arrumei o cabelinho dela. Eu fiz um... Ela não para quieta. Isso parece que não é novidade, né? Mas eu só tirei o pedinho do olho dela, sabe? Eu não fiz nada de penteado. Né? Pra não estressar e tudo mais. E aí um dia que a gente vai ficar em casa, não tem porquê fazer nada muito elaborado. Então, só tirei o pedinho do olho dela. E aí é engraçado que daí os pelos lá de cima ficam fazendo ela parecer um leãozinho. E levei mais uma mordidinha, né? Uma mordidinha de leve. Agora eu vou tratar da calopsita. Eu tirei a bandeja de baixo da gaiola dela pra lavar. Vou repor a água dela aí dentro da gaiola. Ela também é muito brava porque eu tenho uma sorte de bicho arisco. Só que ela já amansou muito. Teve uma época que, pelo amor de Deus, hoje ela é bem mansinha já. E fui pegar a ração dela que tava dentro de casa. Eu dou... Eu não dou só semente, tá? E eu também não dou ração estrusada porque eu não gosto. Eu já tentei. Eles não comem. Eu trabalho é um danado. Então eu prefiro dar semente. Eu também dou frutas e verduras. E hoje vai ser essa semente aí. É um mix de semente. Tem bastante variedade aí. Tá faltando algumas sementes porque eu não achei pra comprar. Mas hoje é o que temos pra hoje, né? E aí eu vou acrescentar a alimentação dela com folhas e frutas. E a folha da vez de hoje vai ser almeirão e chicória. Aí eu pego o almeirão, boto pra lavar, né? O senhor tenta colocar tudo de uma vez pra lavar logo tudo. Mas tava com preguiça. Então eu lavei só a porção que eu vou fazer pra calopsita, que é a fox, e pra mole, né? Aí eu piquei. Eu gosto de picar eles assim porque a fox gosta mais. Vou fazer a porção pra mole, só que a mole nunca comeu. É só pra ela se acostumar, né? É, ela conhecer, ela se acostumar. E aí eu vou picar almeirão. Aí isso aí nesse pote de vidro é chicória, que eu também vou colocar. Vou picar a cenoura, a fox ama cenoura, a mole também gosta. E pra mole eu vou colocar um pouquinho de pera também. A fox não pode comer pera. E aí A fox não pode comer pera. Olha o que a mãe trouxe pra você. Aí eu fui dar a porção da fox, né? Eu coloquei nesse potinho, mas depois eu me arrependi porque ele ficava caindo toda hora. E ficava sujando o chão e ela não conseguia comer direito porque toda vez, toda hora derrubava. Então eu troquei por um copo e já devolvi a bandeja dela limpa e com papel toalha. Vou trocar agora o pano do banheirinho da mole, né? O... Como que fala o nome disso? Ah, eu sempre esqueço. Isso aqui. Isso aí que vocês estão vendo. E hoje eu vou colocar um descartável porque eu tenho que colocar todos eles de molho na queboa. Esses aqui, ó. É... Tem dois limpos e tem um que tá sujo e esse aí também tá sujo. Aí eu primeiro jogo água na mangueira e depois eu vou ter que colocar isso na queboa porque eles estão ficando muito amarelados. Aí eu fui lavar os tapetes que eu utilizava da mole e eu basicamente coloco eles na cerca e bato água com a mangueira. Só que hoje eu também vou colocar eles de molho na queboa mais tarde porque eles estão amarelos. De vez em quando eu coloco eles na queboa e bato na máquina de lavar também. Aí depois do almoço eu fui colocar os tapetes da mole na água sanitária. Agora eu vou dar uma arrumadinha assim nessa baguncinha. Nem tá tão bagunçada, eu só vou devolver as coisas nos seus lugares. E eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Não sei se vocês lembram, mas no vídeo que eu fiz de enxovar o parapete eu falei sobre o pente de tirar purga pra poder tirar remela. Eu não achei. Eu achei esse daqui que é um pente de piolho, sabe? Que usa pra criança tirar piolho. Então, esse aqui que eu achei na farmácia. Ele não sei quanto custou, acho que foi 20 reais, se eu não me engano. E ele é de ferro, então ele nunca vai estragar, né? E foi esse que eu achei, porque o de propacachorro eu não consegui encontrar. Se eu encontrar, eu vou trocar. Porque esse aqui é muito grande, eu preferia que ele fosse menorzinho. Mas, por enquanto, ele tá dando certo, tá funcionando. Gente, ali na árvore tem um papagaio. Quem achar? Quem vai achar? Deixei nos comentários quem achou. Pera aí, deixa eu ver onde ele tá pra eu poder focar. Ai, gente, nem eu... Aqui, ó. Achei ele, ó. Quem achar o papagaio, deixa aí nos comentários, viu? Esse papagaio está ali na árvore. Depois eu vou mostrar ele pra vocês de pertinho. Ele é muito falador. Ele veio aqui pra casa há um ano atrás. Foi assim que a gente mudou. Ele veio casa toda atorada. Veio machucado. E ele não conseguia voar. E aí, ele ficou aqui até ele aprender a voar. Ele já sabe voar. Ele tá solto. Tá bem. Só que ele não desapega. Ele vai embora e volta. Ele não desapega. E é isso. Ele fica aí no sítio. Livre, leve, solto. Mas, fica aí. Loro. Cadê você, Loro? Oi, Loro. Você tá bom hoje, Loro? Hoje você tá bom? Ou você tá de dar pra virada hoje? Ah? Oi, Loro. Tá gostoso aí? Agora a gente vai passear. Eu deixo pegar aqui o peitoral. Eu sempre tenho peitoral dentro da bolsa dela. Eu vou pegar a guia. Essa aqui é a guia dela, ó. E esse daqui é o cinto de segurança. Eu não mostrei pra vocês, mas eu comprei. Da última vez que eu fui pra cidade. E esse negócio aqui dele, ó. É extremamente grosso. Olha a comparação de um pro outro. Ele é bem grosso. Mas eu comprei ele porque eu achei mais bonito. O outro que tinha lá era mais fino. Só que era preto. Eu queria rosa. Por mais que o peitoral dela seja preto, eu queria rosa. Eu queria. Tem nada, não. Opa. É isso aqui que eu vou pegar. Vem, vou pra cá. Vem, vou pra cá. Vem, vou pra cá. Vem, vou pra cá. Tchau, tchau. Chegando o passeio, agora eu vou limpar a patinha dela. Tchau, tchau. Né, Bem? Né?